Fala pessoal, depois de 4 episódios finalmente chegamos a quinta e última parte do nosso resumão de gigantes pelados. E é com muita alegria que vem aqui no começo do vídeo pra agradecer vocês. Porque apesar de já esperar um bom resultado dessa série de Shigate no Kyoji, ainda assim eu não esperava tanto apoio de vocês. Atingimos metas colossais graças ao apoio de vocês, véi. Sério pessoal, muito obrigado. Vocês me deram um baita presentão nesse final de ano. Muito obrigado mesmo. Mas chega de enrolação e vamos logo ao resumão dessa temporada que já vou falando no começo, hein. É uma das melhores. O ano é 2019 e Shigate no Kyojin deixa as intrigas humanas de lado e volta com a fight de gigantes pelados. Mas não foram só eles que voltaram não, meus amigos. Pois a Liquid Horizon também voltou pra cantar a nova abertura. Eu sou muito fanboy dessa banda quando o assunto é Shigate no Kyojin. Eu acho que ela é a única que combina com Shigate no Kyojin, véi. A única. E essa quinta abertura é muito foda, véi. Porque ela começa com aquela frase lá, naquele dia a humanidade se lembrou. Que é a frase que praticamente abriu um ano e meio, né. Foi uma jogada muito foda. E também, né, o tiozão da Liquid Horizon nunca decepciona, véi. Bem, essa temporada já começa full acelerada. Com a tropa de exploração chegando até o lugar onde tudo começou. O distrito de Xinganchina. Assim que eles chegam no distrito, é mostrado pra gente o plano do Elvin. Como o distrito teve os dois portões tombados, o externo e o interno. Eles irão selar os dois portões ali com o endurecimento de titã. Para só depois, entrarem no distrito e eliminarem os titãs que estiverem ali dentro. O primeiro portão que será selado é o externo, que foi tombado pela bicuda do colossal. Porém, lembrem que possivelmente o Laina e o Beiro Torto estão aí escondidos em algum lugar. E conhecendo bem o histórico do nosso menino Tatakae, um possível sequestro já é quase uma certeza. Por esse motivo, o Elvin mandou mais de 100 membros da tropa de exploração usarem o seu capuz. Pois, dessa forma, eles não terão como saber quem é o Elvin de verdade. E a propósito aqui, parabéns à equipe criativa da tropa de exploração, que finalmente desistiu de apelar pra aquele plano genérico de disfarçar o Jean de Elvin toda a santa temporada. Já tava mais saturado que a piada do Aduado, mano. Bem, o Elvin consegue se aproximar e selar o portão externo sem nenhuma dificuldade, ou seja, no fim, aquele plano lá de esconder os rostos, se viu de porra nenhuma. E sorte do Zack de não ter inventado de tentar sequestrar o primeiro que ele achasse que era o Elvin. Porque, tipo, imagina se acontece dele. Ô galera, consegui capturar o Elvin. Carai! Esperado, nosso chefe de guerra. Ah, que isso. Foi muito fácil achar ele. E vocês falaram que ele era um baixinho revoltado, mas não teve como confundir. Bem, após o Elvin selar o portão externo, ele já se dirige para o portão interno, que caso você não lembre, foi tombado pelo Titã encoraçado. E falando nele... Como esperado, eles nem imaginam que eu estou... Gente, eu acho que o Lainer tá dentro da muraia, hein? Vai tomando com, Armin. Para de dar spoiler, filho da puta. Sim, meus amigos, o Lainer estava escondido dentro das muralhas. Mas graças ao Armin, que é um leitor assíduo da porra do mangá, eles acabam descobrindo onde ele estava. Porém, assim que ele sai do buraco, o nosso Minho Beyblade parte pra cima com tudo e enfia as lâminas no pescoço do cara, velho. Mas o Lainer, sei lá como, transfere a consciência dele pro corpo e consegue ficar vivo. Sim, o Lainer sobreviveu à Mikasa e agora sobreviveu ao Levi. Véi, até hoje eu não entendo como o Lainer... Como é que esse cara ainda tá vivo, velho? Logo após o Lainer se transformar em Coraçado dentro do distrito... Explicação aqui, pessoal. Quando eu falo que é dentro do distrito, é tipo dentro daquela cidadezinha murada, tá ligado? E quando eu falo que é fora, eu tô me referindo àquela área ali dentro da Muraia-Maria, sabe? Aquele povoadinho ali, certo? É só pra não ter confusão. Fora do distrito, o Titã Bersial surge juntamente com um exército de dezenas de titãs irracionais ali. Ele sela o portão inferior ali arremessando uma pedra gigante e nisso fica nítido que eles desejavam que o Eren selasse os portões mesmo. Pois agora os cavalos que são os únicos meios de transporte seguro pra fugir dos titãs, né? Estão do lado de fora do distrito. E tendo de um lado o Titã Bersial com seu exército e do outro o Titã Encoraçado, só resta uma alternativa para os nossos protagonistas. A guerra, meus amigos. Enquanto de um lado o Laina começa a escalar o Muraia em direção à tropa de exploração, do outro o Titã Bersial manda os titãs mais baixinhos ali em direção ao fundo do vilarejo, onde estão os cavalos ali pra capotar os coitados dos irmãos do Jean ali. Coloquina neles! Com o avanço do inimigo, o Hervis separa a tropa de exploração em dois grupos. O primeiro irá ficar encarregado de derrotar os titãs e defender os cavalos do lado de fora, né? E o segundo, que é composto pelo esquadrão do Levi e da Ranch, ficará encarregado de derrotar o Titã Encoraçado. Avanti, saca! Levi, tá indo pra onde? Ué, não é pra eu ir derrotar o Titã Encoraçado? Eu falei esquadrão do Levi, não disse que você ia junto? Tu vai cuidar do macaco lá, hein? Mas o Encoraçado tá aqui pertinho, véi. É só ir e meter uma lança... A temporada só tem 10 episódios e você já quer diminuir pra 2? Bem, o Eren se transforma em Titã e começa uma fight ali contra o Laina, que parecia equilibrada para os dois lados. Porém, só até quando a Ranch revela sua nova arma secreta, meus amigos, a Lança Trovão, meus amigos, vulgo comedor de rabo do Encoraçado. Depois de estudar pra caralho os PDFs ocultos da Polícia Militar do Interior, a Ranch conseguiu criar um braço bazuca cheatado que consegue explodir a couraça do Titã do Laina, mano. Eu fico imaginando como foi o dia que a Ranch chegou com essa ideia dessa arma aí pro pessoal lá da tropa. Ranch, que ideia é essa aí que você teve? Essa é a Lança Trovão, uma arma mortal que consiste em um míssel que fica acoplado num suporte nos braços. e através de um dispositivo na mão se consegue lançar o míssel. Resuma, o Laina se fodeu. É uma arma incrível. Sim, só tem um problema. A explosão dela é muito forte e se o membro da tropa não tomar cuidado, pode acabar morrendo com a explosão. É, eu não acho uma boa não. Essa arma aí pode acabar matando todos os equipes. Aprovado. As primeiras a usarem as lanças do Trovão são a Ranch e a Mikasa. E quando elas confirmam que podem estourar o Laina... Eles deixam um louco na cabeça do Laina. Porém, assim como na segunda temporada, como último recurso, ele apela pra o famoso... Após pedir a regra, o Titã Bessel ouve o chamado Laina e lança um barril pra dentro do distrito. E o que tinha dentro daquele barril não era o Chaves não, meus amigos. Quem estava lá era ele. Bem, fora do distrito as coisas não estão nem um pouco melhor. Porque os novatos da tropa de exploração estão sofrendo pra capotar uns Titãs maior pequenos, velho. Do tamanho deles. Os novatos estão morrendo pelos mínimos, mano. O que diabos o Ivan estava pensando em mandando essa galera pra cá? Bem, acho melhor eu ir lá capotar o encoraçado e o... Olha a pedra! Meus amigos, quando o Titã Bessel começa a massacrar todo mundo da linha de frente com as pedras, velho. Essa cena dá uma agonia do caralho, velho. Ainda mais com a fumaça ficando vermelha por causa das pedraças que a galera tá levando, velho. Nossa, velho, nossa. E como todos os soldados mais experientes estavam na linha de frente lutando contra os Titãs, né? Do lado de fora do distrito sobrou apenas o Erwin, Levi e os tapa-buraco que entraram na tropa. Voltando pra dentro do distrito, o cenário não é muito diferente. Pois quando o Beruto se transformou em Colossal, todos os figurantes foram pra Vala, meus amigos. Inclusive o Mobli foi um deles. Ele é um dos personagens que eu mais gostava em Shigeiki. Ele arranja meio que se completar, sabe? Então eu fiquei muito triste quando eu soube que o bichinho morreu, velho. Descanso em paz, soldado. Mas não existe tempo para luto no campo de batalha, meus amigos. O pessoal que tava com o Erwin conseguiu sobreviver à explosão do Colossal. Já começa a pensar em um plano pra tentar evitar que o Berutorto chegue até a muraia. Só que o plano que eles pensam, eu tenho quase certeza que saiu da cabeça do Cone, velho. Porque o plano foi o Erwin tentar derrubar o Colossal. O Erwin, derrubar o Colossal. E pra quem viu a primeira parte do nosso resumão de Shingeki no Kyojin, deve lembrar qual é a skill mais OP do Titã Colossal, não é mesmo? Bateu, bateu, tá fora! Do lado de fora de Shinganshin, aquele vilarejo que ficava fora do distrito nem existe mais de tanta pedrada que o Titã Bestial já jogou, velho. Só umas três últimas fileiras de casa protegem os cavalos e os novatos que estão ali com o Levi e o Erwin. Ei, ele vai, ele vai. Bora ali no porão rapidinho. Quê? Só pra olhar, por favor. É rapidinho, rapidinho. Erwin, primeiramente, vá tomando seu c... Agora se junte com os novatos e parte em direção ao Bestial. Eu cuido o macaco. Mas, mas... E o porão? Foda-se, você não vai ver, não. O Erwin, então, toma a decisão de partir juntamente com todos os membros e estantes da tropa em direção ao Bestial. Só que lembre, isso é como caval... Aí, fodeu, cavalgar quando não consigo falar. Não falo de jeito nenhum. Isso é como caval... Isso é como caval... Isso é como ir rumando direto para a morte, certa! Pronto, agora foi. O que foi nessa? O Erwin precisará usar tudo o que ele aprendeu ao longo da história para fazer um discurso que conquiste todos eles e convença todos a irem rumo à morte certa. Pessoal... A... Que? Sério que a Boss Fight tem uns caras de cavalo, velho? Finalmente eu vi... Pera, por que a música do Boss não parou? Onde? Coloque a mão na consciência. Isso não foi uma luta não. Isso aí foi uma surra. O Levi só não acaba com o Zack porque a Titã Jag surge e sai vazada com ele em direção à Muraia. Dentro de Xinganchina, as coisas pioram. Pois além do Titã Colossal estar se aproximando da Muraia para onde ele jogou o Eren, né? Com a bicuda. O Lyna se regenerou e está indo na mesma direção. Nisso o Armin cria um plano ali enquanto todo mundo tenta derrotar o Lyna. O Armin e o Eren vão se encarregar de derrotar o Beirotor. Pessoal, desculpa aí por eu ter demorado muito para pensar em um plano aqui. Não esquenta Armin. Está quentinho, está quentinho. Porém, graças ao sacrifício dele o nosso menino Tetrake consegue derrotar o Beirotor. Atacando ele pela nuca. E graças a Ranji que surge e mete uma lança trovão no queixo do Lyna fazendo ele quebrar a mandíbula dele, né? A Mikasa também consegue derrotar o outro Titã. Sobreviva agora seu filho da puta! Mas que porra, Isayama? Bem o Eren carregando o Beirotor, o Kotoku chega perto do nosso menino Carvãozinho porém surge ele, a porra do Zeke. Também Kotoku, em cima do Titã Jag. Ele tem uma breve conversa ali com o Eren onde dá a entender que o Zeke conhece o Grisha. Mas quando o Zeke olha para cima da moraia... Por que diabos os Titãs construíram as moraias? Logo, logo um certo homem saberá essa resposta. Naquele momento, Zeke entendeu que as moraias não eram para proteger os humanos dos Titãs, mas sim proteger os Titãs do demônio do gás infinito Levi. Rápido, me dá seu gás, desgraça! O macaco tá fugindo! É melhor pastilha! Sim, o Armin ainda tá vivo, meus amigos. E tendo ali o menino Carvãozinho vivo, o Levi com a serinha de Titã e um bifezinho colossal, já sabemos que a sede de Natal está formada. Hoje não! O caixão do Armin fica por minha conta, tá? Peraí, Capitão! Vamos conversar primeiro! Quer o caixão não? Nós crema! Aproveita que o Beiro Torto ia fazer metade do serviço. Você prometeu para o Armin primeiro, Capitão? Para de agir como gado! O Erwin mudou a tropa de exploração, criou estratégias incríveis. Ele sabe liderar as pessoas, iludir elas mais do que baixo assinado, pedir nova temporada de anime. Fez apostas certeiras sem ter lido o mangá. Mas o Armin quer ver o mar, Capitão! Perdemos! Sim, o Armin acaba sendo excolhido para tomar a injeção de Titã. E o Beiro Torto inventa de acordar em que momento? Nham, nham! Ai meu Deus, ai meu Deus, eu vou morrer! Pera! O pessoal está ali! Ô mina, tá quieto aqui por favor, pelos olhos tempos! Seus filhos do diabo! Com muitos sacrifícios e adeus, a tropa de exploração, enfim, vence os Titãs. E agora finalmente chega o momento de ir para aquele lugar. Enquanto alguns membros ficam ali em cima das mulheres descansando, Arranji, Levi, Eren e Mikasa partem em direção ao portão. Porém, quando o Eren chega de frente à porta dele... O que foi, Eren? Acho que meu pai esqueceu de me dar a chave da porta do porão, Capitão. Bem, com Levi servindo de chave, os quatro ali entram dentro do porão. E após encontrar uma gaveta com fundo falso, são descobertos três antigos diários escritos pelo Grisha Jag. E dentro desses três diários, está a revelação que mudou toda a história de Shingeki no Keojin. Grisha é uma pessoa que veio de fora das murais, ou seja, fora das murais, a humanidade nunca pereceu. De acordo com o diário, Grisha veio de um país chamado Marley. E esse país fica do lado da Ia Paradis. O que é Paradis, Mateus? Ah, é só uma iazinha onde ficam as três murais. Sim, sabe aquele papo de o resto da humanidade vive dentro das murais? Era tudo balela. Na verdade, a Ia Paradis serve como uma espécie de presídio, lixão... para os Eldianos, tá ligado? E o que são os Eldianos? Mateus. Eldianos são carinhosamente conhecidos como filhos do diabo. Eles são uma raça que, de acordo com Marley, no passado conseguiram o poder dos titãs através de um pacto que um capeta fez com uma mina chamada Mifritz. E ela foi a primeira titã. Nisso, ela depois repartiu esse poder em nove. E aí surgiram os nove titãs originais que a gente conhece, né? A gente viu no anime. Que é o titã do Aduado, Azedo, da Bicuda, Duro, Mulher, Duende, Macaco e Jeg. Só faltando o titã Everson Zóio para ser apresentado nessa próxima temporada. Bem, também de acordo com Marley, os Eldianos se aproveitaram do poder dos titãs por muitas eras e saíram escravizando todos os povos e oprimindo quem não fosse Eldiano. Só que após muita luta, Marley conseguiu roubar o poder de sete titãs e conseguiu derrubar o Império Eldiano. Sim, mas sabe para que ele fez isso? Para escravizar os Eldianos e oprimir a raça deles. Como diria um filósofo contemporâneo, pimenta no cu dos outros é refresco. O rei baiano, quando foi lá para Parades, para criar as mulheres, né? Ele deixou mó galera ali em Marley. E essa galera vive dentro de uma zona de internamento, como se fossem animais ali. E é nessa zona que vivia o Grisha, mano. Bem, em suma, o Grisha vivia lá na sua infância e um certo dia levou a irmã dele para ver um dirigido em um território que era proibido para os Eldianos. E devido a isso, ele acabou apanhando para um soldado chamado Kruger. E a irmã dele... Bem, vocês sabem o que aconteceu com ela, né? E o foda é quando o Grisha chega em casa e os pais ficam nem aí para a morte da irmã dele, mano. Só para você ver o nível de doutrinação que Marley faz nos Eldianos, mano. O Grisha cresce fingindo que concorda com os pais até que um certo dia, quando ele era mais velho, chega um cara e fala para ele. Já ouviu falar da iniciativa Eldianos? O Grisha entra para um grupo secreto de Eldianos que deseja derrubar o governo de Marley para acabar com a opressão do seu povo. Esse grupo tem um informante dentro do governo de Marley que se intitula O Coruja. Esse informante afirma que pode derrubar o governo de Marley, mas para isso, eles terão que ir até aí a Paradis para roubar o Titã Primordial que está com a família real de lá. Pois no passado, eles tentaram entrar em contato com o Rei das Muraes para salvar o povo deles. Só que a resposta que veio de dentro das Muraes foi essa aí, ó. Mas de que adianta roubar o Titã Primordial se só a família real pode usar 100% do poder dele? É aí que entra a Dina Fritz, a última descendente da família real que ficou no continente de Marley. Última não, né? Porque o Grisha foi lá e... Tei! Casou com a Dina e teve um filho que se chama... Pacaco! Sim, mano. O Titã Bestial, o Zack, é irmão do Eren. Eles alistam o moleque no exército de Marley para ser um dos candidatos a virar guerreiro de Marley e sabe o que são os guerreiros de Marley? São os Eldianos que herdam os Titãs originais para lutarem por Marley. Facilmente os Eldianos têm todos os Titãs nas mãos porque nem Marleyano, nem povo nenhum que não seja Eldiano pode virar Titã. Eles facilmente poderiam libertar o seu povo. Porém, a lavagem cerebral de Marley é braba mesmo, meus amigos. Bem, acaba que o Zack entrega os pais para os Marleyanos deixando exposta toda a facção que queria derrubar eles e nisso todos acabam sendo levados para a Paradis. E como eu falei mais cedo, a Paradis serve como presídio. O baiano, quando foi para a Paradis ele construiu muralhas com milhares de gigantes colossais. E aí ele disse, né? Se vocês mexerem comigo eu vou mandar os Titãs colossais pisarem em todo mundo. Só que passou tempo pra caralho e os Marleyanos não só interferiram como também vivem jogando Eldianos transformados em Titãs irracionais lá dentro. E o rei nunca fez nada por quê? É Bahia, né pai? Bem, lá em Paradis todos que faziam parte da facção são jogados para se transformar em Titãs. E é nessa cena que descobrimos que alguns Titãs lá da primeira temporada eram companheiros do Grisha, mano. Por exemplo, o Titã Calmax que devorou o Eren era amigo do Grisha. Porém, nada se compara à revelação que a Dina Fritz lá é a Titã sorridente que devorou a mãe do Eren, mano. Nisso chega o mesmo cara lá que deu a irmã do Grisha para os cachorros. Ele tenta empurrar o coitado para ser comido pelos Titãs mas aí chega o Kruger e empurra esse filho de uma puta para ser devorado pelo Titã. Sim, meus amigos o Kruger era o coruja esse tempo todo. Olhe com atenção Grisha pois é assim que se usa o poder do Shingeki no Kyozi. Bem, o Kruger mata todos os maleanos ali e diz que irá passar o Titã de ataque dele para o Grisha pois todos que herdam Titã original tem um prazo limite de apenas 30 anos de validade. E parece que ele já está no seu limite parece que já estourou os 3 anos e já está um dia da validade já está começando a feder. Então o Grisha herda o Titã de ataque vem para a muralha e o resto da história nós já sabemos bem como é. Bem, os membros da tropa retornam para as muralhas e são recebidos com uma grande festa. Queria muito saber a cara deles quando olharam para cima da muralha e ficavam de cara, de cara é o resto do pessoal só tem 9 ali em cima. Bem, depois de contar toda essa história do Grisha para os seus superiores todos os jornais começam a espalhar a verdadeira história das muralhas. se passam alguns dias e eles são levados ali para a cerimônia onde eles vão receber medalhas da rainha matemática como homenagem por terem recuperado a muralha maria. Caralho, eu mal posso esperar para saber como vai ser a próxima temporada. Aí, ó abertura de xingueki, ó liquidiosa, né? Só que não após ter limpado todos os titãs da muralha maria a tropa de exploração finalmente parte para uma expedição fora das muralhas para finalmente conhecerem ele. Essa cena mistura muitos sentimentos diferentes felicidade pelo Armin ter realizado finalmente o sonho do bichinho, né? Desespero do Levi falando que a água do mar pode estar envenenada e melancolia porque apesar de todos estarem felizes o Eren fica imóvel na água mostrando nenhuma expressão de felicidade. Ele aponta para o mar e diz Será que se matarmos todos que estão depois do mar nós seremos livres? Sei lá faz o teste aí. Desde o surgimento de Iber a titã fundadora até os dias de hoje quantas vidas já foram tomadas pelos titãs mas nos últimos anos essa ideologia pacifista foi estirpada e o titã fundador foi roubado por um homem da ilha Paradis seu nome é Eren Yeager Assim sendo eu declaro a todas as forças inimigas de Paradis estamos em guerra rapaz e aí